Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Luciana e hoje eu vou dar dicas para vocês. Como você pode ter uma renda extra vendendo plantas? Para aquela pessoa que mesmo trabalhando precisa completar a renda da sua casa, para a mamãe que está desempregada, para o papai também que está desempregado, vai ajudar bastante a vocês terem uma renda extra na sua casa, tá bom? Muitos se perguntam como que eu posso começar. Bem gente, eu acredito que todo mundo tem alguma plantinha na sua casa, né? E aqueles que não tem, você pode pedir uma mudinha a um amigo, a um vizinho e a pessoa não vai negar, né gente, uma mudinha, né? Então assim, você pode começar daí, você consegue a sua mudinha, você multiplica a sua muda, aí é que vai começar a mágica, certo? Eu estou aqui com algumas plantinhas minhas, tá? Que são as plantas que elas dão bastante mudas, não são plantas caras, tá gente? E todo mundo que coleciona, provavelmente várias donas de casa, elas vão ter mudas dessas plantas nas suas casas e vão ajudar bastante aqueles que não têm, que querem começar, tá? Vamos começar por essa aqui, tá gente? Essa aqui não é minha matriz, essa é uma mudinha, minha matriz está enorme, não vai dar para eu mostrar para vocês aqui, mas ela já é uma muda da minha matriz, tá? Que eu estou fazendo segunda matriz com ela. Essa é a orelha de Mickey amarela, gente, essa planta é de muito fácil cultivo, ela não precisa de muita, de muito trabalho, para ela não, tá gente? Então você coloca um, uma orelhinha dessa só aqui na terra, seca e deixa ela lá, coloca pouquíssima água e com pouco tempo você vai ver já crescendo como está acontecendo aqui, gente, ó, tá vendo? Já vai crescendo outras mudinhas, tá bom? Eu tenho outra aqui, que também é a orelha de Mickey, tá? Essa daqui, certo? Essa daqui eu comprei anteontem para fazer mudas dela, é a orelha de Mickey vermelha, ela está nesse vasinho aqui pequenininho, eu vou trocar, mas olha a quantidade de mudas que tem nessa orelha de Mickey, tá gente? Isso aqui você consegue fazer várias e várias mudinhas para colocar a venda, tá? Tem outra aqui também, que é essa daqui, deixa eu mostrar para vocês como que ela é, tá? É uma orbea, essa daqui eu ainda não fiz muda, porque ela é recém comprada, mas qualquer hastezinha dela, como por exemplo, essa hastezinha aqui, ó, deixa eu tirar direitinho aqui, essa haste aqui, você pode estar retirando, colocando no substrato seco, e ela vai lhe render várias outras plantas para você começar aí o seu negócio, tá bom? Deixa eu mostrar outra lindinha que eu tenho aqui também, que também é uma orbea, ó, tá vendo, gente? Cada haste dessa é uma muda, você pode replicar e começar a sua venda, certo? E como que eu posso vender? Nem todo mundo consegue vender, né gente? Mas não é difícil diante da tecnologia que temos hoje. Então, quando você pode começar a vender vender as suas mudas, tá? Você pode fazer um Instagram e postando as suas mudas, você pode vender no marketplace e você pode fazer um grupo no Facebook, tá? Aí você vai divulgando suas mudas e consequentemente vão surgindo pessoas e vão mostrando interesse e você vai vendendo aos poucos, tá pessoal? Eu quero mostrar para vocês agora também o tamanho que eu vendo dos potes que eu vendo aqui na minha casa, tá? Eu vendo pelo Instagram, eu vendo pelo Market e vendo pelo WhatsApp, tá? Então assim, gente, o tamanho das minhas mudas são nesses potes aqui, tá? Eu vendo por três tamanhos. Essa aqui tá pequenininha, certo? Eu vendo também nesse copinho de plástico, aqui o tamanho dele, tá? E vendo nesse aqui também, certo gente? Cada tamanhinho de vaso é um valor, tá pessoal? Mas caso você não tenha esses vasos, o que você pode fazer? Você pode pegar uma garrafa pet, cortar ela do ladinho e venda do mesmo jeito. Gente, não vai ser o vaso que vai deixar você, vai impedir de fazer suas vendas, de fazer sua renda extra. Não é fácil, tá gente? Não é todos os dias que você vai conseguir vender 10 plantas, 20 plantas, porque quem tá começando agora é pequeno, né? Assim como eu tô começando agora, mas graças a Deus tô conseguindo vender minhas plantas, tá gente? Gente, eu tenho um trabalho extra, eu e meu esposo, mas as minhas plantas, elas começaram pra mim como um hobby, né? Como uma paixão mesmo e hoje eu vejo que eu consigo ter uma renda extra com elas, certo? Não deixe de conseguir, né? Ter a sua renda extra, não é fácil, tá gente? Não vou dizer pra vocês que é fácil, mas eu compro substrato, mas caso você não tenha substrato, não tenha condições de comprar o substrato, pode ser a terra que tem no seu quintal, certo? Você pode pegar uma garrafinha plástica, o que você tiver em mãos, mas não deixe, não deixe de conseguir, não deixe de batalhar. As plantinhas, elas nos trazem um bem muito grande, além da gente cuidar dela, a gente pode ter uma renda extra que vai ajudar a todos, né? Pra gente ter o nosso ganha-pão com dignidade, né gente? Eu vou mostrar pra vocês algumas mudas que eu tenho aqui na minha casa, tá? Pra vocês verem, as mudas pequenininhas como essa eu estou vendendo a partir de 3 reais, tá? Eu também tenho algumas mudas em alguns copos de requeijão, que eu consegui, então assim, a gente faz de tudo pra economizar, tá? Então assim, esses copos de requeijão eu já reaproveitei e tenho várias mudas plantadas no copo de requeijão e vendo elas baratinho e consigo vender, com certeza, eu tenho certeza que você também vai conseguir vender, certo? Vamos lá, vou mostrar pra vocês as mudas que eu tenho. Então, meus amores, essas são algumas mudas que eu tenho, tá? Pra vendas, aqui, tá gente? Tá vendo, gente, no copinho de requeijão que eu falei pra você? Aqui tá a orelhinha de Mickey, já tá com outra orelhinha saindo. São mudinhas pequenas, porém estão todas enraizadas de cactos, algumas suculentas, todas elas estão enraizadas. Tem copinhos menorzinhos, copinhos maiores, mas eu não me atento a copo, tá gente? Eu me atento a conseguir plantá-las, conseguir enraizá-las e vendê-las pra ter uma renda extra na minha casa, pra minha família, pra conseguir ajudar os meus filhos. Então é isso que nos deixa feliz, né? Olha só, tá? São poucas, porque eu estou começando, mas graças a Deus é do pouquinho mesmo que a gente começa, tá gente? Quero mostrar pra vocês também, essa lindona aqui, que dá muita muda, muita muda mesmo, gente. Essa daqui você consegue, muda dela com bastante facilidade. São plantas que você com certeza vai conseguir vender bastante, porque ela é linda, muito linda, muito linda, muito linda mesmo, tá? Se você já gostou do vídeo, deixa teu joinha, deixa o like, se inscreve no canal, tá pessoal? Olha que coisa mais linda! Dentro dela ela tá bem cheia, dentro do vaso, aí que você consegue também tirar várias mudas dela, tá pessoal? Meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo é um vídeo simples, um vídeo rápido, mas que vai ajudar muitos aí que estão buscando uma nova maneira de ter uma renda extra, tá meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos, tchau, tchau!